Eu vim ver se tá tudo certo. O que haveria de errado? Não sei, mas a senhora não tem prática de cozinha, né? Pois está tudo muito bem. De qualquer forma, eu vou... Vou fazer uma carne de panela pra completar, que seu Petruca tem muita... De jeito nenhum. Petruca não quer que eu cozinhe? Pois eu vou cozinhar. Mas dona Catarina... Sem mais, nem meio mais. Não insista, né? Acabou, por favor. Sim, senhora. É, lindinha. Lindinha. Chispa. O senhor tava querendo falar comigo? Calixto, eu tava aqui pensando... Pensando. Catarina ficou furiosa ontem, quando senti o cheiro de perfume de outra mulher no meu paletó. Uê? Será que ela está com ciúmes? É, eu fiquei pensando nisso mesmo. Será ciúme? Bom, a esperança é a última que morre, não é? E eu tenho pra mim que dona Catarina tem um coração de pedra. E nem adianta se eu ficar bravo comigo, porque eu digo o que eu vejo. Pois eu acho que ela tá sentindo um certo interesse pela minha pessoa. Calixto, eu continuo pensando, pensando. O que é que é que faz uma mulher sentir mais ciúme? Encontrar um fio de cabelo de outra mulher no paletó. As mulheres ficam doidas quando isso acontece. Então eu vou ter que encontrar com a moça de novo. Calixto, você vai lá na cidade levar um bilhete pra ela. E ela quem? A outra. Mas o senhor tá interessado na cidade? A outra. A outra. A outra.